Aqui posto comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperemos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos por um bom senso dos comandos das Forças Armadas militarizadas do sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas tal como além de desnecessários só podia conduzir a sérios prejuízos individuais que lutaram a criarem divisões entre os portugueses e que há que evitar a todo o custo. Muito obrigada que me acompanhou. Obrigado.